Histórias emocionantes de sucesso foram contadas por grandes líderes piauienses durante esses seis meses de programa. E o líder Piauí ainda trará muitos outros capítulos de motivação para os seus domingos. Mas hoje prestigiaremos os melhores momentos em uma retrospectiva Líder Piauí 2015. Um dos meus sonhos também era ser mãe e foi um momento muito desejado, muito planejado. Então veio o Enzo, colocando aqui para vocês como uma confissão, algo até bem emocionado, a gente está sempre preparado para filhos muito saudáveis. Sem dúvida. Essa visão romântica a gente leva também para a vida, para a maternidade. Então a gente, às vezes, não está preparado nem para a gripe do filho. Então eu fui... Eu me amedrontei muito com o diagnóstico muito precoce. Meu filho era um bebê de nove meses e já foi, entre a vida e a morte, ali, diagnosticado como diabético tipo 1, insulino dependente. O meu grande desafio foi entender aquele meu novo papel diante daquele diagnóstico de ter uma missão como mãe de uma criança diabética. Tentei entender um pouco a doença, ele como portador de diabetes. Depois eu fui atrás dos direitos do Enzo. E como uma mãe indignada, eu coloquei muito as minhas dificuldades. Inclusive, eu me expus muito como pessoa, colocando minhas dificuldades. E depois eu comecei a conhecer outras realidades, pessoas que... Em situações muito piores que a do Enzo. E pessoas com complicações. E por que essas pessoas estão assim? Você chegou a se perguntar por que isso aconteceu com você? Com certeza. A princípio, eu me senti muito injustiçada. Nós... Inclusive, o diabetes do Enzo me humanizou e me colocou assim. Meus pés ficam cada vez mais no chão. Mas você consegue lembrar da tua história? De onde começou essa sua ver empreendedora? Bom, a minha ver empreendedora, ela talvez tenha origem em um certo sentimento de resignação que me acompanha desde quando eu me lembro. Assim, eu não tenho aceito as coisas como elas são. E, desta maneira, eu sempre procurei e estabeleci um olhar diferente sobre a realidade, sobre aquela realidade em que eu estava inserido. E, de uma maneira instintiva, eu diria, eu sempre desconfiei da média. Sempre achei que a média trazia algo errado. E depois, lendo e conhecendo um pouco mais sobre história e filosofia, eu vi que eu estava certo. A média não põe as coisas para adiante. A média mantém as coisas como estão. Eu sempre desconfiei daquilo que parece que está muito certo. Está muito certinho. É. Isso tem me acompanhado até agora. E tem sido o teu diferencial. Acredito que sim. No ano que eu fiz vestibular, na Universidade Federal de Minas Gerais, o curso mais disputado, o mais difícil para entrar, era o curso de computação. E aquele foi um desafio para mim. Ah, é o mais difícil, portanto, eu gostaria de tentar esse mais difícil. Primeiro, você deve revogar esse sentimento paternal de você achar que não precisa começar a mudança por si próprio. Se nós temos que estabelecer qualquer ruptura, essa ruptura deve começar de nós mesmos. De nós mesmos. É o sentimento de responsabilidade. O fato de ir triste na sua vida, uma perca de alguém muito importante na sua vida, acabou te trazendo algumas oportunidades. Isso. Dependendo de como você olha para isso, para essa diversidade. É verdade. E esse momento, como é que foi para você? Foi difícil você ter que assumir as empresas da tua família nesse momento difícil? Foi difícil porque eram muitas empresas, apesar de que cada empresa tinha o seu gerente de pessoa de confiança, tinha um gerente geral, a qual era o braço direito dele. Então, assim, foi difícil pela minha inexperiência. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 21 anos quando ele morreu. Então, eu apenas estava começando ainda a aprender. Sim. E aí eu tive que dar um pulo, como você viu. Comecei como secretária, eu queria aprender cada passo, para chegar aonde eu queria chegar no futuro, que era ser a sócia do meu pai. Mas eu tive que simplesmente pular de secretária para a dona do negócio. Porque o negócio, ele dependia de mim. Esses 150 colaboradores viam em mim a esperança da continuação. Pelos resultados, você conseguiu aí praticamente triplicar o faturamento dos negócios. E isso, o papai, eu não deixei os valores das empresas se perderem. A cultura, o paternalismo, isso para mim continua e não vai deixar de existir nunca. A empresa da minha família, ela se tornou tão grande, na qual eu sozinha não tinha mais capacidade. Então, eu cheguei e disse, mamãe, vou investir na Criari, que ela já está crescendo. A minha outra irmã, que era nova, ela já está com uma empresa para ela, uma das empresas, e está investindo em outra região do Maranhão. Minha mãe ficou com outra região. Então, assim, a gente meio que distribuiu pela necessidade de qualidade de vida de cada um de nós. Sim. E hoje, eu foco no nosso Piauí, que é onde eu nasci, onde eu não vivi minha infância, mas passei minha adolescência, minha juventude, minha vida de casamento e tudo aqui no Piauí. Então, sou piauiense nata mesmo, justamente porque eu acredito que nós temos muito a dar. O nosso Piauí ainda tem muito, muito, muitas oportunidades. Você é filha de um empresário da parte de comunicação e tem outros negócios. Isso. Mas você foi trabalhar em outras empresas. É. O que te fez escolher trabalhar nas empresas fora das empresas da tua família? Na verdade, desde o começo, eu tinha e tenho até hoje aquele pensamento de que a gente precisa aprender mesmo antes de assumir um desafio. E na época ainda adolescente, eu disse, quer saber, eu vou correr atrás dos meus objetivos. Eu sei que no final eu vou lá para a empresa do meu pai, mas eu quero chegar lá não porque eu sou filha, né? Não porque a filha é do dono. Porque aí não tem graça. Tem que chegar lá com competência, tem que chegar lá para ajudar, para pensar em projetos, para pensar em novas situações de crescimento da nossa empresa. Então, fui mesmo batalhando em cada trabalho, crescendo um pouco mais, aumentando minha experiência, conhecendo muita gente. E quando você entra na sala de um cliente, você tem ali um arsenal de itens e de sinais que você pode se aproximar desse cliente. Pode se aproximar vendo aquela pessoa não só como executivo, mas como pessoa mesmo e conseguir falar a linguagem que ele quer ouvir. Se aquele cliente está ali para falar de negócio, se aquele cliente precisa de uma consultoria no sentido da empresa dele, mas com uma nova versão, de uma nova visão. Tanto nas primeiras palavras, no início da conversa, mas também no próprio escritório. Existem sinais muito claros que a gente consegue entender e ler aquele cliente, aquela pessoa e conseguir se identificar com ele e ele com você. Isso melhora o relacionamento. De maneira confiante, de uma forma que a pessoa não olha para você como um vendedor, mas como um parceiro. Sim. Eu quero que você venha aqui de novo, Renato. Vamos conversar mais? Foi bom. Surgiram ideias. O que você acha disso? Para mim, isso é melhor do que fechar uma venda. Isso que você está falando é outra estratégia sua. Outra estratégia. Também foi adquirido na infância? Eu acho que sim. Eu acho que meu pai conseguiu me dar essa linha. Na observação. Porque ele, claro, não me disse, olha, faço dessa maneira. Mas observando, observando ele, a forma que ele falava, o raciocínio muito rápido. Eu digo muito para ele hoje, que eu posso ter milhões de reuniões no jornal o dia. Mas se eu me sentar com ele, falando daquele projeto que eu já fiz dez vezes, que já é automático. Quando eu sento com ele, é diferente. Ele consegue enxergar coisas que eu espero, quando estiver na idade dele, ou até antes, se Deus me abençoar, conseguir enxergar também. É um homem muito pespicaz, muito inteligente. Eu sou uma fã de carteirinha. Ele é teu grande ídolo. É meu ídolo, é meu líder. Eu tenho muita sorte, porque meu líder, ele é um cara super inovador. Isso é importante. Maravilhoso. Eu não tenho dor de cabeça com isso. Eu chego lá, depois das 18, pai. Antes das 18, doutor Valmi. Então, antes disso, doutor Valmi, eu tenho uma ideia maravilhosa para lhe mostrar. Eu quero papel, eu quero gráfico, eu quero planilha. Ok, então eu já vou com minha... Já sabe como é que funciona. Já sei como é que funciona meu pai, doutor Valmi, já vou com tudo. Vou armada, né? E mostra, e ele sonha junto comigo, e dá uma pitada que é aquela da cereja. Eu digo, mas meu Deus, eu bati minha cabeça e ele enxergou tão rápido. Experiência é tudo, né, Madu? É tudo, experiência é tudo. É tudo. E aí a gente consegue formatar novos projetos, e criar coisas novas, e pensar em parcerias. Mas é, flui muito gostoso. Muito bom. Você tem 30 anos de rádio. Pois é. Como é que começou a tua história na comunicação? A minha história no rádio é o seguinte, implantaram em Campo Maior a Rádio Heróis do Gene Papo. A primeira rádio oficial, a Rádio AM, que inclusive está em funcionamento até hoje. E aí, rapaz, eu até sou muito grato ao Chico Silva, o radialista, porque nessa época eu colaborava com a creche lá no bairro Cariri. E eu já era aquele cara que pegava o microfone, que botava na caixa de som, e aí teve uma festa de mãe lá, e a Rádio Heróis do Gene Papo foi cobrir essa festa. E aí, vamos lá, homenagem às mães, e eu acho que declamei uma poesia lá com mãe e tudo mais. E o Chico Silva disse, sim, tem uma voz boa e tem talento, ele pode ir para o rádio. Vai lá na rádio fazer um teste. Rapaz, pegaram aquele gravador de fita, me deram um jornal e digo, leia. E eu parece que estava comendo mamão com açúcar, você acredita? Leia com a desenvoltura de quem leia cordel. Ele disse, rapaz, foi o seguinte, tu vai ficar apresentando aqui comigo, toda hora, todo dia tu vai ler uma notícia no programa. Rapaz, aí eu digo, meu Deus do céu, eu era 17 anos de idade, um garoto lá nos rincões do interior. Rapaz, quando eu, meio dia, que ligaram o rádio, que minha mãe estava me ouvindo, meu pai, meus irmãos e o Piauí todo, eu digo, meu Deus do céu. Rapaz, aquilo foi uma entrada triunfal para a minha vida, você acredita? Porque ali no rádio, eu não estava começando só a vida de radialista, eu estava começando também a vida de vendedor, eu estava começando ali a minha vida de líder, porque quando você faz uma matéria que mexe com a sociedade de uma comunidade e tal, você acaba tendo o olhar simpático da comunidade. Quando você estava no rádio, você já tinha vontade de vir para o vídeo? Como é que começou a tua história na televisão? Eu estava trabalhando em uma rádio aqui, fazendo jornal de manhã, e aí um colega nosso que apresenta um programa disse, ó, eu vou ter que me ausentar um mês, dois, e que tal se a gente colocasse uma pessoa aqui? Aí de repente, o meu amigo Zé Lula, que é do sindicato radialista, disse, Arnaldo, estão querendo te testar aí para tu ver se tu faz televisão? Eu digo, rapaz, eu não sei nem o que é uma câmera. Os dois primeiros dias eu dei umas gaguejadas, no terceiro dia eu já queria o programa, era para mim. Aí o Chesco Silva, que eu já tinha levado para o rádio, ele disse, Arnaldo, a TV Antena 10 está aumentando a sua grade local e nós vamos fazer o Cidade Alerta local. E você se deu tão bem naquele período que você passou em outra emissora, que eu sugeri o seu nome entre tantos outros. Eu digo, poxa, depois eu já estou mais tranquilo, a cabeça já está melhor, eu posso ver. E eu já tinha, pelo Marcelo Rezende, uma certa admiração desde o tempo em que ele apresentava outros programas nacionais. Aí eu digo, poxa, de repente se você pegar uma sombra do Marcelo Rezende e trazer um Cidade Alerta Piauí, eu digo, eu topo a parada. Continue ligado na nossa retrospectiva Líder Piauí 2015. E no próximo bloco, voltaremos com muito mais para você.